Salve amigos do canal Luan, tudo bem com vocês? Estamos aqui no Forza Horizon 2 para poder falar um pouco sobre o McLaren MP4-12C que é uma homenagem ao carro de competição do Ayrton Senna lá dos anos 80 nesse caso contando com motorzão V8 biturbo de 600 cavalos e 60 kg de torque também é um carro bem leve pesando ali menos de 1.400 kg conta somente com a tração traseira e um câmbio automatizado de dupla embreagem e 7 velocidades sendo um dos principais rivais da Ferrari 458 Itália deixe aí nos comentários qual dos dois vocês preferem porque nesse vídeo vamos estar levando essa máquina para dar um rolê aqui pelas estradas do Forza Horizon 2 mas antes gostaria de pedir que se você gosta desse tipo de conteúdo peço para que você me deixe um like, se inscreva se ainda não for inscrito ative as notificações e me siga também lá no Instagram que é arroboluã.youtube onde eu falo mais ainda de carros e jogos de videogame, beleza? O 12C marcou a volta da McLaren na produção de carros super esportivos que após o McLaren F1 ficou mais de 10 anos sem produzir um carro de autoria própria inclusive esse carro aqui tem a sua pintura externa exatamente da mesma cor daquele McLaren F1 dos anos 90 e também o carro quando foi lançado em 2011 contava com o garoto propaganda ninguém mais ninguém menos do que o próprio Lewis Hamilton um dos maiores pilotos de Fórmula 1 da atualidade ou seja, esse carro é uma menção honrosa ao modelo de competição do Ayrton Senna lá dos anos 80 utiliza a mesma cor do McLaren F1 dos anos 90 e conta com o garoto propaganda do Lewis Hamilton ou seja, uma muita importância histórica dentro do automobilismo de modo geral representado nesse carro que tem o motor V8 biturbo que foi amplamente utilizado dentro da gama da McLaren anos depois e é um carro que nem parece ter mais de 10 anos de projeto é um carro que envelheceu super bem até os dias de hoje aqui no Forza Horizon 2 eu modifiquei ele com um kit padaria básico que eu coloco em todos os carros aqui do canal e o desempenho é esse fenomenal lembrando que ele contava também com a aerodinâmica ativa tecnologias realmente de certa forma exclusivas para o período em que ele foi lançado ficando em produção até meados de 2014 e após o fim de produção da 12C a tendência de design ainda seguiu nos modelos seguintes da McLaren ou seja, esse carro foi muito importante para a marca você vê que mesmo após o fim da produção dele a McLaren ainda utilizava as linhas de design inclusive essa traseira é exatamente a mesma de outros modelos então você vê quando a McLaren faz isso quando uma marca de automóvel faz isso é porque ela acertou em cheio no quesito eficiência e no quesito beleza é um carro também muito bonito e que anda bem agora um dos principais rivais dele é a Ferrari 458 Itália que também é outro carro muito bem acertado dinamicamente e também muito bonito aí fica a dúvida de qual dos dois é melhor eu acho que a McLaren anda mais esse motor V8 biturbo tem uma insanidade insana agora a Ferrari 458 tem todo o charme de um carro italiano aí fica a dúvida de qual dos dois é melhor mas o fato é que esse carro aqui já está muito bem servido inclusive é até difícil da gente achar esse carro em alguns jogos de videogame ele acabou ficando esquecido né porque foi um dos primeiros McLarens ali que ela voltou a produzir depois de muito tempo nos anos 2000 a gente teve o SLR McLaren mas ele não era exatamente ele foi produzido em parceria com a Mercedes-Benz então não era um carro 100% McLaren aqui nós temos um carro 100% McLaren com toda a escola de insanidade que ela sabe fazer muito bem e é por isso que eu decidi trazer esse vídeo aqui no canal lembrando que se você gosta desse tipo de conteúdo estarei deixando aqui no final desse vídeo outras sugestões de vídeos para vocês conferirem beleza? vou finalizando o vídeo por aqui então muito obrigado a todos tudo de bom para vocês valeu, falou